Olha gente, olha. O que foi que essa daqui aprontou? Para ela foi uma alegria, mas o prejuízo é grande. E aí também para quem vai limpar, né? É uma boa ideia, né? Ó. Então o resultado de quem cria. Olha o jeito dela, toda desconfiadazinha. Ela está demais. Ó. Vou botar um bico aí aqui, ó. Foi não. Foi não. Foi não. Tá vendo?